Cadê meu sutiã, Michael? Aquele de rendinha? Isso, isso. Com detalhe dourado? É, aquele mesmo. Que eu tirei de você no amorzinho matinal? É, Michael. Ah, sei! Marvê, eu não vi, não. Cara, numa boa, eu tô muito sem roupa. O que, Jessica, é essa roupa daí? O que que tem? Mas você tá com roupa. Ai, não é isso que eu tô falando, não, garoto. Eu tô sem roupa limpa, cara. Tô usando esse vestido aqui, já tem vestido ou não? No caso, body. Que no texto tava vestido. É, eu tô usando esse body aqui tem uns três dias já. Não é possível, tem alguém pegando minhas roupas. Será? Ai, é algum possível. Ai, Jessica, eu sou a princesa mais tombada da Zona Norte, cara. É sério, todas as minhas roupas estão sujas, cara. Eu tô usando esse figurino aqui já há três dias, Jessica. Eu preciso lavar essas roupas. Ai, eu precisava mesmo de uma fada madrinha. Mas a única coisa que voa aqui é um mosquito da dengue, gente. Até meu sutiã encolheu. Aqui. Esse sutiã é meu. Gente, que fedor... Pelo amor de Deus, Jessica. Você tá usando que perfume francês? Cece Delegambá? Jéssica, esse futum é você? Pelo amor de Deus. Ai, gente. Tá um pouquinho catinguelê mesmo, mas... Ai, não é possível. Cara, Ferdinando, você tá roubando minhas roupas? Claro que não, né? Você tá sem roupa porque Dona Jo foi pra esse retiro espiritual. Ai, ninguém mais lava roupa nessa casa. Cara, nessas horas que eu sinto muito de saudade da minha mãe, cara. Obrigada, Ana. Obrigada. E aí, minha gente, tudo bom? Tudo certinho? Tá usando casaco por quê, sua louca? O calor do Meyer tá dando métrico do inferno. Realmente tá quentinho por fora, tá não, Jabulã? Mas tô peladinha por dentro. Pelo amor... Que horror, gente, que horror. A imagem veio em 3D. Tô com vontade de vomitar. Não, sério, numa boa. Também não queria ficar com essa imagem, dormir com essa imagem, cara. Senta lá, Cláudia. Eu quero saber quem foi a desgraçada que botou essas marmitas aqui, tudo vazia aqui na geladeira. Não acredito. Não tenho nada a ver com isso, tá? Eu tô focado no meu jejum intermitente que a Angel me ensinou lá em Miami. Eu só tô comendo duas quentinhas no máximo por dia. É jejum e você tá comendo? Ai, porque eu fico ansioso, eu acabo comendo em dobro. Tinha que ser essa bicho olhuda! Ai, gente... Vai comer as comidas! Vai deixar a gente tudo o quê? A gente tudo vai ficar com fome, merda! Ai... Bom, pelo menos eu achei aqui uma bolsa de gelo, né? I'll do it. Boa, chubiruba! Posso dar uma chupadinha? Boa! Bom dia! Caraca, hein, Susan? Tá dando pra sentir daqui, hein? Tá cheirosona! Que porra é essa, Michael? Não! Não, não, eu tô falando... Não, não, não. Eu tô falando assim, a... A Susan, ela não tá... Ela não tá fedida que nem você. Não! Não, eu... Não! Ô, Susan, me arrasta a madrinha. Me ajuda, eu tô precisando tanto de uma roupa, me empresta. Eu não queria chegar assim pra encontrar meu príncipe, eu tô toda fusada, borralheira, sabe? Ah, mas logo você que tem um monte de look bafônico, você tá sem roupa? Todo mundo tá sem roupa, né, Jéssica? Sem roupa, sem dignidade, sem comida, Sem café... Sem cumade! Sem cumade? Hum! Gente, a dona Jô tá bem? Tá bem, ela foi receber uns caboclos aí num retiro espiritual. Tá bem, é. Lá num retiro espiritual, que é onde se retira os encostos da pessoa, né? Ah, entendi. Então vocês acharam que o divino Espírito Santo ia brotar aqui na pensão pra fazer as tarefas do lar. Gente, pessoal, por que que vocês, assim, não se juntam e pra dar uma variada, vocês dividem as tarefas e todo mundo trabalha? Ideia maravilhosa. Não é? Maravilhosa. Enquanto a minha mãe não está, quem tem que zelar pela casa? O zelador. Zelador é meu Ed, tá? Me respeita! Que isso? Me respeita, por favor. Eu não posso trabalhar porque eu acabei de fazer francesinha. Gente, olha, eu até ajudaria vocês, sabe? Só que daqui a pouco eu vou me arrumar porque hoje eu tenho um encontro com o boyzinho do aplicativo. Realmente tem cachorro que gosta de comer osso, né?